Cara, 2023 e mais uma vez eu trazendo um vídeo montando o PC Gamer mais barato pra você montar aqui no Brasil Literalmente um PC Gamer 100% BR, ou seja, sem AliExpress, sem precisar importar nada, sem usar kits Ion Eu montei hoje a configuração Gamer mais barata que você consegue E obviamente além de ser a mais barata e com essa configuração você futuramente já consegue fazer upgrades Então já é um excelente PC pra você aí que quer começar Bom, mas então sem mais violação, bora logo pro vídeo E só um detalhe importante, sim, link de todos os produtos vão estar aqui na descrição mais calma Nesse vídeo eu vou te mostrar duas configurações Uma vai ser a mais barata, que literalmente é a mais barata que eu encontrei mesmo Com os menores preços E a outra vai ser a mais recomendada pelo menor preço Então uma vai ter o melhor preço e a outra vai ser a mais recomendada pelo menor preço que eu consegui Eu acho que deu pra entender Então bora lá Começando aí pelo processador, acho que não é surpresa pra ninguém que a gente vai usar um Ryzen Mais especificamente o Ryzen 3 2 e 200G Coesão 3 e 200G A realidade é que hoje em dia ele é o processador mais barato que a gente consegue trabalhar pra PC Gamer E detalhe eu falei o Ryzen 3 2 e 200 e o 3 e 200 porque eles são exatamente a mesma coisa Literalmente muda 1 GHz de velocidade Então é basicamente o mesmo processador A diferença é que o 2 e 200G ele tá um pouquinho mais difícil de você encontrar hoje no mercado Na verdade praticamente impossível porque ele não é mais vendido Então bora lá falar desse processador Ele tem 4 núcleos e 4 threads O que já é excelente pra quem tá começando Inclusive pra quem me acompanha aí no canal há bastante tempo Há bastante tempo mesmo Sabe que foi o meu primeiro PC e foi com esse processador Cara, ele era sensacional, conseguiu dar vários jogos Ele é muito bom cara, o Ryzen realmente tem um custo benefício incrível Além disso ele já tem um clock base de 3.6 GHz E um clock máximo aí de 4 GHz Resumidamente é um processador sensacional pra quem tá começando E obviamente o que se destaca nele é o preço cara Porque você encontra ele na faixa dos 600 reais Mas como eu disse ele não é o mais recomendado de todos Pra você que quer montar um PC inicialmente O que eu mais recomendo realmente é o Ryzen 5 5600G Isso porque esse processador já tem 6 núcleos e 12 threads Ou seja, 2 núcleos e 8 threads a mais Além disso ele já traz um clock maior Tendo um clock básico de 3.9 GHz E um clock máximo aí de 4.4 GHz Além disso eu tenho um fator em específico desse processador Que eu já já vou comentar dele Que basicamente torna ele melhor e mais potente também Resumidamente o Ryzen 5 5600 é o processador Que eu mais recomendo pra quem quer montar um PC inicialmente Obviamente pra quem também não quer comprar um kitzinho E também quer um PC que consiga fazer futuros upgrades Eu acho que o Ryzen 5 5600G é a melhor opção aí pra quem tá começando Ele não é o mais barato Mas pros PCs gamers iniciantes é o mais recomendado Até porque você encontra ele na faixa aí dos mil reais E se embora à primeira vista não pareça ter um bom custo-benefício assim Vocês vão entender que cara Ele é o melhor custo-benefício atualmente no mercado Indo pra placa-mãe Bom, qual modelo que a gente vai usar? Eu particularmente gosto muito da AMD Porque as placas-mãe são muito mais fáceis de você escolher Então nesse caso aqui O modelo mais barato que eu encontrei Foi uma A320M da MSI Essa placa-mãe A Esse chipset A320M É o mais barato que você consegue atualmente E também é o modelo mais de entrada Ou seja, é o modelo mais simples que você vai ter Cara, no geral é uma placa-mãe assim Não é uma das melhores Mas também é muito boa pelo preço Ela já permite você colocar dois prints de memória RAM E também já consegue colocar um SSD NVMe Porém, contudo, todavia Não é a que eu mais recomendo Na verdade, a que eu mais recomendo realmente pra você Que quer montar um PC Gamer pra futuros upgrades E foca nessa questão do upgrade Porque placa-mãe é o ponto essencial E existem dois modelos que são os que eu mais recomendo Que é a B450M e a B350M Detalhe, é a B350, tá? Pra quem me acompanha sabe que eu sempre recomendo esses dois modelos em específico Porque eles são exatamente a mesma coisa Na verdade, exatamente a mesma coisa não Eles são muito parecidos E no geral, por que que essa placa-mãe é melhor? Primeiro, porque na maioria das vezes Ela já permite você colocar quatro prints de memória RAM Que é muito melhor pra quem quer fazer upgrade Além disso, tem um ponto essencial que torna ela ainda melhor Que nesse caso é o overclock Você consegue overclock tanto no processador Como também na memória RAM Ou seja, você consegue usar o processador e a memória RAM Acima do limite de fábrica Extraindo um pouco mais o desempenho Então isso é muito interessante e é bem melhor Porém, contudo, todavia O preço não é muito camarada nosso aqui Isso porque uma A320 Hoje em dia você encontra ela na faixa dos 450 Eu já encontrei até um pouquinho menos Mas essa é a faixa de preço que ela fica 450, 500 reais Já as B450M e AB350M Cara, essas placas-mães estão muito caras Muito caras mesmo Eu lembro que eu paguei na minha A minha é uma AB350M Tipo, mano, eu paguei, sei lá, pra pedir 500 reais E hoje ela tá custando na faixa de 600, 700 reais Essas placas-mães Então realmente, cara, isso tá ferrando muito Eu não sei porque do nada elas subiram muito de preço Mas se você ficar de olho Às vezes aparece uma outra promoção Então fica de olho e fica esperto Com relação à cooler de resfriamento Se você vai pela opção mais barato Esses processadores, eles já vêm com cooler embutido na caixa, né Já vem acompanhado de um cooler Então em tese você não precisa Porém, contudo, todavia Esses processadores aqui a gente vai estressar muito eles Até porque a gente vai jogar com eles Então é interessante você ter um cooler um pouquinho mais robusto E nesse caso, o modelo que eu mais recomendo E que inclusive tem um custo-benefício absurdo É o cooler que eu usava no meu PC antigo Cara, esse cooler é maravilhoso Existe uma versão com dois fãs E também tem uma versão com três fãs Eu recomendo mais a de três fãs Porque ela tem mais heatpipes E também tem dois espalhadores bem grandes Mas no geral, cara O fato de ser um air cooler Já ajuda muito no resfriamento Então realmente ter um cooler um pouquinho mais robusto Já faz a maior diferença E principalmente air cooler, cara Air cooler é muito bom Inclusive, só um breve detalhe Você aí que pensa em montar um PC Gamer E comprar um water cooler, cara Se você não for muito cuidadoso Não compre Porque realmente precisa ter um cuidado bem maior Tem que ter uma limpeza um pouco mais Mais severa aí Então fica esperto E se você não tiver tanto cuidado assim Não compre, tá? Vai pro air cooler mesmo Já de memória RAM O modelo que eu encontrei realmente, cara Foi um achado isso Não só pra esse PC Mas pra qualquer PC que você quiser montar Use essa memória RAM Porque ela é muito boa E tá com um preço muito bom E eu tô falando da Gloway G1 Series Cara, a Gloway é incrível É uma memória RAM que eu já tive E eu posso falar pra experiência própria Que é incrível Nesse caso aqui é um combo, né? Então são dois pentes de 8 GB Totalizando 16 GB Cara, essa memória RAM é incrível Nada bate de frente com o preço dela Literalmente, você não vai encontrar nada Na mesma faixa de preço Ainda mais com esse nível de velocidade É 3.200 MHz de velocidade E realmente nada bate de frente Até porque ela custa na faixa dos 350 reais Cara, pra vocês terem uma ideia Eu encontrei uma memória RAM só Na faixa de 200 reais É muito caro aqui no Brasil E detalhe, não tinha nem 3.200 Era 2.666 Então tipo, cara Só pra vocês verem o nível aí Cara, além disso Essa memória RAM já é muito boa Porque primeiro Existem outras opções Que sim, você encontra até mais baratas Na verdade eu acho bem difícil Mas você até encontra Porém, na maioria das vezes Na verdade, todas que eu pesquisei Que são mais baratas que isso Elas não vêm com dissipadores E isso faz sim muita diferença Além disso, esteticamente também Cara, vamos combinar O PC tem que ser bonito É uma parada que é bem interessante Cara, essa memória RAM da de 10 a 0 Tem uma versão branca E tem a versão prata Eu acho que é prata Eu não sei Eu sou da Autônica Então tem essas duas versões E as duas são lindas Maravilhosas São realmente, cara Memórias RAM muito, muito bonitas Mas pra você aí que quer também Evoluir um pouquinho o nível Como eu disse Eu recomendo essa memória RAM Pra todos os casos aí Desde quem quer montar um PC gamer Topo de linha Até pra quem quer montar Um PC mais barato Mas também fica a minha recomendação De você comprar um modelo Chamado Asgard Lock Esse modelo é sensacional Inclusive ele já tem RGB Então, cara É muito linda essa memória RAM E também é extremamente veloz Tendo também 3200 MHz Obviamente é mais caro Porque, né Tem LED Já de armazenamento Encontrei um SSD Da Westner Digital Essa marca aí Referência no mercado E é muito boa Encontrei dois modelos Um é um SSD SATA 3 Que no caso É o mais barato Esse SATA 3 É o que vai em todas as placas mães E são compatíveis com qualquer modelo Quer dizer, quase todos os modelos E ele é o mais barato Porque ele é um SSD SATA Ou seja, a velocidade dele Não é tão rápida Quanto, por exemplo Um NVMe Você encontra ele na faixa Dos 220 reais E cara Pra quem tá começando SSD é uma mão na roda Não comprem HD Na verdade Comprem se você, tipo Quiser fazer uma mistura SSD com HD Compensa muito também Mas só HD Não vale a pena É dor de cabeça HD é um tipo de armazenamento Muito lento Até porque a gente tá falando De um armazenamento Que usa um sistema analógico Então é uma parada Bem mais antiga Vai pra SSD Que cara Realmente você vai sentir Uma baita diferença É uma fluidez pra caramba Ainda mais pra Windows Que é um sistema relativamente pesado E nesse caso aqui também Eu encontrei um SSD NVMe Também da Westerner Digital Também de 480 GB Só que ele é um pouco mais caro Então de 220 vai pra 280 reais Então fica aí a sua escolha SSDs NVMe Eles tendem a ser um pouco mais rápidos Mas pra quem tá começando Cara Sinceramente Você não vai notar Tanta diferença assim De um pro outro Eu particularmente iria pro NVMe Mas pela praticidade que ele fornece Também a estética que ele fornece Fica bem mais discreto E tudo mais É menos cabo Eu particularmente prefiro Mas fica a sua escolha Bom agora vamos falar de uma parada Que realmente não dá pra ficar Economizando muito Que é fonte Cara O pessoal fica falando Ah me recomendo uma fonte barata Só que mano Cara fonte muito barata É um perigo pro seu PC Isso porque qualquer variação Na eletricidade Algo um pouco mais brusco Já corre o risco De gerar um curto no seu PC Então cara Não dá pra ficar economizando Porque é com relação A saúde do seu PC Basicamente é a segurança dele Que a gente tá falando Cara É falando desse jeito Parece que eu tô falando De uma pessoa até Mas enfim E nesse caso aqui Tem dois modelos Que eu super recomendo A primeira é a mais barata Mas por incrível Que parece também É uma das que eu mais recomendo Que é a Pichal Nidos Mais fisicamente Modelos de 500 watts Eu gosto muito De recomendar essa fonte Principalmente por conta Dos capacitores de alta qualidade Que ela tem Inclusive pra quem quiser pesquisar São capacitores da Nishikon Eu acho que é assim que se fala Não sei Mas se você pesquisar aí Você vai ver que esses capacitores aí São de altíssima qualidade E também são referências no mercado Essa fonte você encontra Na faixa dos 300 reais E sim Ela já traz proteção 80 plus bronze Também já traz PFC ativo E outro modelo Que eu também recomendo muito É a fonte da Redragon Cara Esse modelo é muito bom Ele é um pouco mais caro Aí você encontra Na faixa dos 380 400 reais Mas ainda assim Também é muito bom Tem uma qualidade muito boa Mas sinceramente A Pichal Nidos É tão boa quanto Então cara Fica aí a sua escolha também Falando um pouco de gabinete Eu não quero muito estender esse vídeo Mas cara Gabinete é uma parada Um pouco pessoal Então eu vou deixar vários modelos Aqui na descrição Porém O mais barato que você vai encontrar Que eu mais recomendo É o 4Track Eu vou ter que ler esse nome SC501BK Esse é literalmente O gabinete mais barato Que você consegue Ele custa aí na faixa dos 126 reais E cara Ele é sensacional É um gabinete muito bom Ele não é o mais bonito Nada muito gamer Com frufru nem nada Porém É o mais barato que você consegue E cara É um dos mais avaliados Lá da Amazon E é um dos que tem As melhores avaliações Então realmente É o que eu mais recomendo Dentre os mais baratinhos aí Mas não é nada demais Não é um gabinete gamer de verdade É só um gabinete cara Já outros modelos Que eu recomendo Passando brevemente sobre eles 4Track Hold Também o Monster Narock E o Monster Frost Que é um gabinete Que eu já tive E eu também super recomendo Todos vão estar aqui Na descrição E a placa de vídeo Qual que é a maldita Placa de vídeo Deste PC extremamente barato Aqui do Brasil Bom obviamente a gente não vai conseguir Usar uma GTX 1650 Uma 1660 Super Obviamente E nesse caso aqui A gente vai ter que ir Pra Vega 8 Que é a placa de vídeo Que vem integrada Nos processadores E calma Antes que você me xinga Aí nos comentários Nossa que placa de vídeo ruim Tudo mais Cara Por incrível que parece Essas placas de vídeo integradas São muito boas E aí que entra o motivo De eu recomendar mais O Ryzen 5 5600G Isso porque O Ryzen 3 3200G Ele vem com a Vega 8 Que sim É uma placa de vídeo Muito boa Vega 8 significa Que ela tem 8 núcleos E além disso Ela tem uma velocidade De 1250MHz Porém O motivo De eu recomendar mais O Ryzen 5 É pela potência Também da placa de vídeo Isso porque A gente está falando De uma Vega 7 Ou seja 7 núcleos E sim Tem menos núcleos Porém O que muda aqui É a velocidade Vai de 1250MHz Para 1900MHz Sim Essa placa de vídeo Por exemplo Ela supera uma 1050MHz Obviamente Tem os malefícios Entre aspas Da placa de vídeo integrada Então tem mais Stuttering Que basicamente É um tipo de travamento Por isso que é bom Você investir Num Aircooler De qualidade Mas no geral Para quem está iniciando Essa é a melhor Configuração Que você vai conseguir Que vai te permitir Dar futuros upgrades Com relação ao preço final Bom Quanto é que ficou Essa brincadeira Ao todo aí Bom O PC Gamer Com as configurações Mais baratas De todas Ele sai por volta Dos 2046 reais Já o PC Gamer Mais recomendado Ele vai sair Por volta Dos 2870 reais Só lembrando Rapaziada Talvez Se você colocasse Uma placa de vídeo Dedicada Cara Obviamente Esse preço Vai subir Muito mais Uma placa de vídeo Custa uma faixa Dos 1.000 1.500 reais Uma placa de vídeo Boa aí Então realmente Vai subir muito o preço Essa é a configuração Mais barata Que você consegue montar 100% aqui no Brasil Importando É outra história Tá Importando Você consegue Algumas paradas Bem interessantes Mas eu espero Que eu tenha ajudado Você aí Nesse vídeo Espero que eu tenha Tirado todas As suas dúvidas Sobre PC Gamer Se não Comenta aí E eu acho que é isso Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Das notificações Pra não perder Os próximos conteúdos Eu acho que é isso Eu fui por aqui Valeu e falou Valeu